Doutor Espector? Doutor Espector? Doutor Espector? Sou eu. Doutor Espector? Doutor Espector em carne e osso. Tudo isso? Só para nós dois? Bem, eu não sabia do que você gostava, então eu pedi o cardápio inteiro. É claro que pediu. E conseguimos o que o senhor quiser de qualquer lugar do estado. Qualquer coisa? Qualquer coisa. Não, não vai ser necessário. Só quero os nove itens mais difíceis de se encontrar em Manhattan. Excelente escolha.